Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal CyberLab e hoje eu vou ensinar como fazer backup do seu servidor de arquivo. O programa que nós vamos estar usando é o R-Sync. O R-Sync tem três métodos de backup. Para explicar um pouco melhor sobre esses três métodos de backup, eu criei esse pequeno diagrama. O primeiro método, o método local, significa que o computador A vai enviar todas as informações localmente para essa mídia local. Essa mídia local pode ser um flash drive, ou pode ser um HD externo, ou pode ser até um HD que esteja dentro do seu servidor de arquivo, porém não esteja envolvido no mesmo RAID dos outros dados. No método push, significa que o computador A vai empurrar todas as informações para o computador B. O método pull significa que o computador B vai puxar todas as informações do computador A. Mas antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Lembrando, esse método de backup R-Sync vai ser instalado no OpenMediaVal. Então se você não tem OpenMediaVal instalado no seu servidor de arquivo, acesse o link na descrição onde eu ensinei como instalar OpenMediaVal no seu servidor de arquivo. Vindo aqui na página do OpenMediaVal, nós temos a informação inicial do nosso servidor de arquivo. Se a gente vir na parte de File System, nós temos dois HDs instalados, o HD número 1 e o HD número 2. Aqui em ShareFolders, vale lembrar que o HD número 1 tem as pastas Data e a pasta DockerPP, com esse caminho absoluto e esse caminho absoluto. E no HD 2 vai ter duas pastas também, uma chamada Backup e outra chamada Quarentena. Tendo todas essas pastas criadas, nós vamos vir aqui na parte do R-Sync. Aqui na parte do R-Sync, o primeiro backup que nós vamos fazer é o backup local. Então nós vamos clicar em Add, nós vamos deixar nessa parte local e vamos escolher o arquivo que vai ser o Source, onde que ele vai estar fazendo o backup. Nós vamos escolher, no meu caso, a pasta Data. E depois nós vamos escolher o destino. No meu caso, eu vou colocar o destino como backup. Vale lembrar que é importante você fazer um backup em um HD externo de onde está localizar todas as informações. Caso contrário, se você fazer o backup no mesmo HD e esse HD falhar ou esse RAID falhar, significa que você vai perder todos os seus dados e vai fugir totalmente da ideia de backup. Se a gente descer um pouco mais, nós temos a opção de definir o horário que ele vai fazer o backup. Como um teste, eu vou deixar exatamente à meia-noite ou para ele fazer o backup. Aqui, dia do mês, eu posso definir todo dia primeiro, todo dia segundo. Ou uma vez por mês, uma vez por ano, mês de janeiro, mês de fevereiro e assim por diante. O que eu gosto de deixar é numa segunda-feira, meia-noite, numa segunda-feira ele vai fazer o backup. Aqui, você pode definir que ele vai mandar uma notificação para você quando ele terminar o backup. Lógico, se você configurou o teu e-mail no OpenMediaVal. Caso contrário, ele não vai ter nenhum e-mail como referência, então ele não vai enviar nenhuma informação. Se a gente ir descendo ainda, nós podemos ter várias ou algumas outras informações. Uma coisa importante lembrar é deixar essa parte de set the on destination file to be the same as the source. Por que isso? Se você deixar essa opção não checada, significa que ele não vai fazer um backup incremental. Toda vez que ele vai fazer um backup, ele vai copiar todas as informações e vai ter informações repetidas. Desse jeito, se você deixar essa informação checada, significa que toda a informação que você tem no teu data, na sua pasta data, vai ser exatamente a mesma do backup. Se você deletar um arquivo na pasta data, ele vai deletar um arquivo na pasta backup e assim por diante. Feito isso, nós vamos apertar em salvar. Nós vamos apertar em aplicar agora. E nós temos criado o nosso primeiro backup local. Vamos testar esse backup? Para testar se o R-Sync está funcionando na parte local, nós abrimos duas pastas. A primeira pasta vai ser a pasta data, onde tem todas as informações que você quer fazer o backup. E na pasta de baixo, vai ser a pasta backup. E nós vamos testar se vai funcionar o backup. Feito isso, nós vamos clicar em local e vamos clicar em run. Nós podemos puxar aqui e apertar start. E pronto, ele terminou de fazer o backup. O tamanho do backup é 22 megabytes e todas as informações estão aqui. Tendo terminado de fazer o backup local, agora eu vou ensinar como fazer o backup externo. Ou seja, entre dois servidores. Servidor A e servidor B. No meu caso, esse servidor A vai estar com o IP 192.168.1.251. Feito isso, nós vamos vir aqui na parte do segundo servidor. Esse segundo servidor, o servidor B, tem o IP 192.168.1.137. Nesse Raspbian Pi, nós temos o seguinte share folder. Backup, Docker e Torrent. Nós vamos fazer o backup de todas as informações do servidor A para o servidor B na pasta backup. Então, também nós vamos ter que entrar na pasta R-Sync. Voltar no servidor A e nós vamos criar um novo parâmetro. Vamos clicar em Add. Nós vamos clicar em Remote. Nós podemos escolher a opção Push or Pull. No nosso caso, nós vamos colocar a opção Push, porque nós queremos enviar todas as informações para o outro servidor. Nós vamos escolher a pasta na qual queremos fazer o backup. Nós vamos deixar na pasta Data. Agora, nós temos que configurar o destino do nosso servidor. Então, primeiro, nós vamos colocar o usuário que nós vamos estar usando. No meu caso, eu estou instalando em um Raspbian Pi. Então, o meu usuário vai ser pi. Arroba o IP do nosso servidor 2. Então, vai ser 192.168.1.137. Após isso, nós vamos colocar dois pontos. Dois pontos de volta. E a pasta na qual nós queremos copiar todas as informações. Então, nós vamos colocar a pasta backup. Feito isso, nós vamos deixar como senha password. E nós vamos digitar a nossa senha. Então, a minha senha foi 123. Aqui, nós podemos fazer a configuração do mesmo jeito na questão do tempo. Então, nós podemos definir que a meia-noite... Toda segunda-feira, ele vai fazer o backup. Mesma coisa. Se a gente descer aqui e deixar essa present owner, isso significa que todas as informações que estão na pasta Data do servidor A vai ser exatamente a mesma do que as informações que estão na pasta B do servidor B. Na pasta Backup. Feito isso, nós podemos apertar em salvar agora. Agora, nós vamos apertar Aplicar e vamos apertar em sim. Tendo terminado de fazer essa configuração de backup remoto, nós vamos ter que entrar no nosso servidor B agora. Vim no R-Sync de volta e colocar no serviço, Server. Aqui no Server, nós vamos ter que ativar e vamos ter que salvar. Feito isso, nós vamos clicar Aplicar e sim. Outra coisa que vai ter que ser configurada é a questão de módulos. Nós vamos criar um novo módulo. Então, nós vamos direcionar onde vai ser salvo essas informações. Clicar em Add. Vamos clicar em Share Folder e vamos selecionar a pasta Backup. Aqui ele vai aparecer automaticamente. Aqui na parte de User, nós vamos selecionar o nosso usuário que nós vamos estar usando. No meu caso, vai ser o usuário PIE. Grupo não precisa modificar, mas nenhuma outra informação precisa ser modificada nesse momento. Feito isso, nós vamos apertar agora em Salvar. Após ser apertado em Salvar, nós vamos clicar Aplicar de novo. E vamos apertar Sim. Tendo terminar de fazer essa primeira configuração, nós vamos agora voltar no nosso servidor A. Nós temos aqui a parte remota. Já deixei aberto aqui duas pastas. A primeira pasta é o servidor A, na pasta Data. E a segunda pasta é a pasta Raspbian Pi, que seria o servidor B, na pasta Backup. Feito isso, nós vamos clicar em Run. Vou apertar Start. Acabou de terminar a transferência, mesma coisa, 22 MB de informação. E ele já apareceu aqui no servidor B, todas as informações. Feito isso, nós podemos fechar. O terceiro método que nós vamos ensinar vai ser o método Pool, onde o servidor B vai coletar todas as informações do servidor A. Então vai ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos vir aqui e vamos deletar todas as informações do servidor B. Tendo terminado de deletar todas as informações do servidor B, nós vamos vir aqui na parte D do servidor B. Vamos colocar em Job. Vamos clicar em Adicionar. Vamos selecionar na parte de Remoto. Nós vamos deixar na parte de Pool. Service Name vai ser o servidor A, que nós vamos ter que direcionar. No meu caso vai ser CyberLab. At o IP do nosso servidor A, que vai ser 192.168.1.251. E agora vai ser a pasta que nós vamos estar coletando. Então vai ser a pasta Data. Não se esqueça de colocar esses dois pontos. Caso contrário, não vai funcionar. A pasta Destino que nós vamos deixar vai ser a pasta Backup. Agora nós vamos ter que adicionar a nossa senha. Nossa senha vai ser 123. Mesma coisa. O tempo que nós vamos deixar para ele fazer o backup automático. Nós vamos deixar exatamente a mesma coisa. Meia-noite, na segunda-feira. Nós vamos deixar meia-noite. E o dia da semana, segunda-feira. Nós vamos baixar aqui. E vamos deixar essa informação de Send the owner of the destination file to the same as the source. Nós queremos que todas as informações que estejam no servidor A, sejam exatamente as mesmas do servidor B. Feito isso, nós vamos apertar em Salvar agora. Após apertar em Salvar, ele vai pedir para você aplicar as informações. Então nós vamos aplicar e sim. Feito isso, nós vamos ter que configurar o servidor A do mesmo jeito que nós configuramos o servidor B. Nós vamos ter que vir aqui em volta no servidor A. Na parte de R-Sync. Nós vamos clicar em Server. E nós vamos habilitar ele. E vamos apertar Save. Feito isso, nós vamos clicar em Módulo. E nós vamos adicionar um novo módulo. Nós vamos apertar Add Módulo. Nós vamos selecionar a pasta que nós vamos estar copiando as informações. No meu caso vai ser a pasta Data. Usuário. Nós vamos selecionar o nosso usuário CyberLab. Feito isso, nós vamos apertar em Salvar. Agora nós vamos apertar em Aplicar as informações. E vamos apertar em Sim. Tendo terminado de fazer as aplicações, nós vamos voltar no servidor B. E vamos clicar em Run. Vamos clicar em Start. E se você ver, ele já começou a fazer o backup e terminou. Os mesmos 22 MB. E todas as informações estão aqui no servidor B. Então galera, hoje eu ensinei como fazer backup do seu servidor de arquivo de dois módulos. O primeiro módulo é o módulo local. Em um HD pode ser um HD externo. E o segundo módulo é o módulo externo. Então significa que vai mandar todas as informações para um servidor externo. Lembrando, esse R-Sync tem a opção de fazer backup do Windows também. Então você pode configurar o R-Sync para fazer o backup do seu computador, do seu Windows, para o seu servidor de arquivo. Esse mesmo método de backup pode ser utilizado para fazer backup de alguns programas, tais como o Docker App. Você pode selecionar todos os seus aplicativos ou todas as suas passas do Docker App e fazer o backup diretamente para um outro servidor. Caso as suas informações sejam perdidas, você continua tendo essas informações no servidor ou em um outro HD. Outra coisa também é qualquer data que você pode fazer o backup disso. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e te vejo na próxima. Tchau!